Olá! Mais uma dica rápida de Super Nintendo. O jogo é Tom e Jerry e a dica é como conseguir 99 vidas. Então, percebam que assim que a gente inicia um novo jogo, a gente inicia com 5 vidas, como está ali do lado da carinha do Jerry, né? Então essa é a dica para a gente ficar com 99 vidas. No caso, só vai mostrar 9, mas a gente fica com 99 vidas. Mais uma vez, precisamos estar com o jogo pausado e precisamos executar a seguinte sequência. YBBAXYBR. Essa é a sequência que a gente vai ter que executar. Então vamos lá, repetindo de novo, vamos pausar o jogo. YBBAXYBR. Pronto, ouvimos o som confirmando. Agora a gente não está com dano infinito, né? Então tomando 4 danos vai morrer. Ou caindo num buraco. Só vamos morrer aqui para mostrar para vocês o número de vidas. Lembram que era 5 lá no início, né? Quando eu comecei o vídeo. Agora ali na esquerda, pode ir lá em cima, pode ver que agora está com 9 vidas. Mas na verdade são 99. Pode morrer à vontade que são 99. Fiquem tranquilos. Espero que tenham curtido mais essa dica e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.